Tudo bom, lindeusas da minha vida? Olha só, preste atenção, aí sabadou e você está desesperada. Olha aqui o cabelinho da Filó, eu fiz essa receita agora, sequei ele e ele ficou simplesmente maravilhoso. Sabe por quê? É uma dica, uma porreta, porreta de boa, vice. Olha só, corre em uma loja de cosméticos ou uma farmácia e compre queratina, é isso mesmo. Gente, ela é maravilhosa, nós vamos usar ela de uma maneira, vamos fazer depois uma hidratação e você vai ver o quanto o seu cabelo vai ficar maravilhoso, ou seja, vai conseguir dar aquele jeitinho pra você divar por aí em casa. Olha só, por que a queratina, Filó? A reparação dela é maravilhosa e super intensa, é isso mesmo. Mas você que está com o cabelo aí nas últimas, mas nas últimas mesmo, eu vou te ensinar um truque hoje que o seu cabelo fica incrível. Então olha só, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque Coisas de Filó tem ajudado milhões de pessoas e pode sim te ajudar também. A receita é topíssima, então você já fica super atento aí, porque é maravilhosa. O que você deve fazer? Corre pra debaixo do chuveiro e lave o seu cabelo com shampoo sem sal por duas vezes. Lave, esfregue bem direitinho, enxague e lave novamente, e aí você vai fazer o quê? Vai pegar a queratina líquida e vai, pode ser de qualquer marca, viu gente? Eu vou até tampar aqui, pode ser de qualquer marca a queratina limpa, é a marca líquida, é a marca que cai bem no seu bolso. Você vai, depois de lavar o cabelo com shampoo por duas vezes, você vai burrifar, certo? A queratina líquida nele. Tem gente que não coloca na raiz, coloca do meio para as pontas. Pode ser também, porque às vezes, ai, eu não quero alisar muito, hidratar muito a minha raiz. Pode ser também. Burrifou tudo certinho, tal, 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 deixe eu agir por 10 minutos. Quietinho lá, deixe o seu cabelo quietinho por 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vai escolher uma máscara, inclusive eu tenho duas aqui que eu gosto muito, ó. Essa daqui já está quase acabando. Gente, é a máscara que você goste muito e que caiba no seu bolso. Eu uso, gosto muito das máscaras da Scala. Olha só, essa daqui tem 18 elementos, tem uma revitalização dos sonhos que deixa o seu cabelo incrível. Essa daqui de banana é uma bomba de vitaminas, auxilia também na nutrição e dá muito brilho. Ai, eu podia estar ganhando para isso, né? Mas não estou. Por isso que eu lhe digo, meu bem, é a máscara que caiba aí no seu bolso. Não importa a marca. É uma máscara capilar que o seu cabelo goste demais da conta. Visse, eu mostrei essas duas porque são duas que dão muito certo para o meu cabelo. Eu gosto demais das receitas que eu faço com ela. Vamos recapitular? Pegue a queratina líquida, certo? Reserve ela. Foi lá comprar, tal. Chegou, entre embaixo do chuveiro. Lave o seu cabelo com shampoo por duas vezes. Depois você vai aplicar a queratina líquida, né? Compra essa aqui, ó, de esburrifar. Vai esburrifar, vai aplicar, vai deixar agir por 10 minutos. Não vai enxaguar ainda a queratina líquida. Você vai entrar com um hidratante, uma máscara de sua preferência. Vai passar, vai aguardar aí mais uns 10 minutinhos. Coloque uma touca, aguarde mais 10 minutinhos. Tem gente que gosta de aguardar mais, mas eu acho que 10 minutinhos está incrível. E aí você vai enxaguar e finalizar como de costume. Tem gente que usa o secador, usa a chapinha também. Tem gente que só usa o secador. Tem gente que deixa secar naturalmente. Finalizar, você vai finalizar do seu jeitinho. Gente, essa receita, essa dica, não tem cabelo que resista. Porque os produtos são incríveis. E o seu cabelo fica tipo de Hollywood, sabe? Parece que tu foi no salão, teve aquele dia glamuroso, chiquermo nos últimos. Olha só, é maravilhosa essa receita. Queratina, gente, pros cabelos é vida, viu? Amou a dica? Ah, oh my god! Então já compartilha aí no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça que precisa se inscrever, ativar o sininho, ok? Pra receber todos os meus vídeos. Aquelas pessoas que estão perguntando no meu Instagram, está Coisas de Filó, Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. A gente se diverte demais no feed, nos stories. Amou? Jogue agora, então compartilhe no seu Facebook. E não se esqueça de me dizer de onde você está me assistindo. Cidade, país ou estado. Olha só, é muito importante, muito importante mesmo você ter um cuidado diário com os seus cabelos para que eles possam crescer, mas crescer aí, ó, bem saudáveis, tá? Essa receita nutre, hidrata profundamente os fios, te deixando aí com o cabelo, olha. Hum, o crush hoje vai agradecer, hein? Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!